Se quiser lutar conosco, é melhor trazer um navio de guerra. Esta é a frase dita por Ben Beckman, o misterioso primeiro imediato dos Piratas do Ruivo. Dizem as lendas que seu nível de poder pode ser comparado com o de Shanks. Mas qual seria esse poder? Você sabe tudo sobre esse personagem, se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam todos muito bem. Hoje trazendo a história de quem? Ben Beckman. Vamos continuar aí, fechar a tripulação de Shanks e depois voltamos para Marinha, para Garp, para Sengoku. Quem sabe até mesmo o criador dos mares, Condoriano. Quem lembrou do Condoriano? Hoje eu vou trazer a história de Ben Beckman, um personagem que levanta muito hype quando aparece. E que eu tenho certeza que se eu perguntar pra você aí agora, quantas vezes Ben Beckman apareceu no anime, você vai conseguir contar nos dedos. Um personagem incrível, aparece muito pouco, mas que mesmo assim, aquela cena contra Kizaru e Marineford conseguiu levantar os ânimos de quem estava assistindo e pensar Uau, como assim? O homem que se move na velocidade da luz, rendido por apenas uma arma. Antes, aproveita pra se inscrever, e se não se inscreveu ainda, aquele inscritão mangalático, adianta o like pra dar uma fortalecida. E olha só, veja os outros vídeos, se ainda não viu, já fiz a história do Shanks, do Gold Roger, do próprio Silvers, Rayleigh, do Buggy. Muita gente aí já tem história contada no canal, vou deixar os links aqui nos cards, é só clicar e se divertir. E agora com vocês, a história de Ben Beckman. Ben Beckman nasceu no North Blue, e é o mais velho do grupo principal dos Piratas do Ruivo. É o primeiro imediato de Shanks, como todos nós já sabemos, e provavelmente um dos membros mais confiáveis de sua tripulação. Junto com Yasopp e Luke Ho. Não vimos muito sobre ele, se eu perguntar agora para vocês quantas vezes vimos Ben Beckman, você vai lembrar talvez de duas ou três aparições dele. Mesmo assim, Beckman é classificado no universo The One Piece como um dos personagens mais poderosos do novo mundo. Nós só vimos Beckman poucas vezes. No início do anime, quando vimos pela primeira vez os Piratas do Shanks, onde ele derrotou alguns bandidos com apenas o seu cigarro e a sua arma, que na verdade ele usou para bater nos bandidos. Nós também o vimos quando Shanks conheceu Ace pela primeira vez, naquela estranha caverna em uma ilha nevada, na chegada de Mihawk, para mostrar a nova recompensa de Luffy. E por fim, a aparição mais marcante foi quando vimos ele durante a Guerra dos Melhores em Marineford, onde ele ameaçou Kizaru apenas apontando a sua arma para ele. Algo que provavelmente nos surpreendeu na época. O personagem de Ben Beckman é espinado talvez por Johann Beckman, um autor científico alemão e o homem que introduziu o termo tecnologia ao mundo. Além disso, ele foi a primeira pessoa a ensinar tecnologia como disciplina acadêmica. Ele era um famoso inventor. Em um dos primeiros SBS, Oda disse que Ben Beckman é o homem mais inteligente da saga East Blue, com o maior QI de toda a região. A partir disso, podemos notar uma semelhança dele com Johann Beckman. E esse QI alto pode nos dizer muito do porquê ele é temido, até mesmo pelo homem que pode se mover na velocidade da luz. Quando vimos a tripulação de Shanks pela primeira vez lá no começo do anime, eu tenho certeza que ninguém parou para notar nada em nenhum membro da tripulação. Tenho certeza que você, como eu, acharam que era apenas coadjuvante terciários para preencher a tela. Talvez nem mesmo Oda tenha pensado em quão grandiosos seriam esses personagens, afinal nem mesmo Shanks teria o destaque que ele tem hoje na série. Isso pode ser confirmado pela perda do braço de Shanks. Todos se perguntam se ele é tão poderoso, por que perdeu o braço para um rei do mar? A resposta é que One Piece inicialmente foi feito para ser uma série curta. Os piratas do ruivo não seriam usados como esse símbolo de poder e mistério que hoje possuem. E se alguém rivaliza nesse mistério com Shanks em sua tripulação, sem dúvidas é Ben Beckman. Ben é um homem alto, maior até mesmo que o próprio Shanks. Quando visto pela primeira vez, seu cabelo era preto e preso em um rabo de cavalo. Ele nunca é visto sem o seu rifle por perto ou um cigarro na sua boca. Nos tempos atuais, seu cabelo tornou-se grisalho e mais curto. Ele tem uma cicatriz em forma de X no lado esquerdo do seu rosto, assim como Shanks, o espadachim de cabelos vermelhos. Esse X é mais uma homenagem ao mestre de Oda, no Buhiro Watsuki, criador de Samurai X, onde Oda iniciou a sua carreira como um aprendiz. Beckman aparenta ser um pouco menos animado que os seus colegas de bando e é bem mais relaxado. Agindo como um líder mais pé no chão, é um dos homens em que Shanks mais confia. Às vezes, ele fica impressionado com as atitudes de seu capitão, como quando Shanks ficou desesperado quando Luffy foi sequestrado ou ficou ainda mais bêbado, quando Mihawk trouxe notícias sobre a nova recompensa de Luffy. Ele é sempre o primeiro a perguntar sobre a situação de seu bando, uma característica muito parecida com as relações de Goldie Roger e Silver's Rayleigh. Rayleigh efetua um papel muito parecido com o que Beckman efetua hoje. Como Ben Beckman se juntou aos piratas do ruivo, ainda é desconhecido. Talvez seja mostrado em um flashback, talvez não seja, o que causa até certa tristeza, pois nunca devemos ver a real história dele. One Piece tem muitos personagens bons, mas que infelizmente nunca serão desenvolvidos. Afinal, a história é sobre Luffy. Em termos de personalidade, se Shanks pudesse ser comparado ao sol, sempre alegre e disposto a uma festa, Beckman seria como a lua, um homem calmo e digno. Dado como Shanks às vezes parece ser um pouco imprudente, Beckman ajuda a contornar isso sempre calmo e objetivo. Ele funciona como uma âncora para sua tripulação. Beckman, através de suas viagens, aprendeu e ganhou muita experiência, com um incrível nível de intelecto avançado e grande capacidade de pensar rápido. Como já mencionado, ele é o personagem mais inteligente que apareceu na saga de East Blue. Com o lançamento de seu Vivre Card Databook, tivemos boas confirmações sobre Beckman. É afirmado que ele é incrivelmente poderoso em termos de combate físico, ou seja, em lutas corpo a corpo, ou seja, em lutas corpo a corpo. Seu cartão ainda diz que ele é comparável ao Ruivo em termos de poder, o que pode nos indicar algumas coisas. Primeiro, sabemos que Shanks não possui uma fruta, uma Akuma no Mi, e possivelmente a luta corpo a corpo é o seu forte. Se Beckman pode ser comparado com Shanks, isso implica que ele talvez também não tenha uma Akuma no Mi. Aliás, seria demais se todos os membros da tripulação de Shanks não possuíssem qualquer tipo de poder proveniente das frutas. É dito que a experiência de Beckman é temida até pelos poderosos guerreiros do Novo Mundo, e isto inclui os Yoncos. Beckman possui uma recompensa, assim como Shanks, mas o valor não é revelado. Com toda certeza, deve ser um valor equiparável aos outros Yoncos. Agora vamos falar de seus poderes. Na obra original vimos muito pouco de suas habilidades, mas tem uma info quase inédita direto da Novo de Portigas de Ace, um livro que conta sua história de forma mais detalhada, e com isso, um diálogo maior e seu encontro com Shanks, onde Ben Beckman mostra o seu poder e por que é tão temido. Citarei aqui um trecho da conversa de Shanks e Beckman após Ace deixar a ilha. Abre aspas, a festa termina, os piratas Spade deixam a ilha. Shanks diz, eu tinha notado o haki do Ace desde que ele estava fora da costa desta ilha. Ele era como o fogo em si, não é mesmo? Beckman diz, sim, é por isso que a neve desapareceu. Agora que ele saiu, a nevasca está chegando novamente. Shanks pergunta a Beckman sobre a avaliação de Ace. Beckman diz, Ace é mais ingênuo do que sua aparência diz. Ele parece ser mais um lutador do que um pirata. Ele deveria se juntar ao exército revolucionário se ele quer destruir este mundo. Nesse ritmo, ele não será capaz de se tornar um capitão de múltiplos navios. Vai morrer antes disso. Beckman não considera Ace merecedor de ser um Shichibukai, e tenta deduzir o porquê de sua recompensa tão alta. Fecha aspas. Perceberam aqui o nível de intelecto de Ben Beckman, seu verdadeiro poder? Beckman, ao ver Ace, deduziu que o que Ace almejava, que era destruir os dragões celestiais, os Yonkos e os Shichibukais, não condizia com seus rumos. Inclusive, deduziu a morte de Ace e ainda levantou sobre sua recompensa. Naquela época, ninguém sabia que a recompensa de Ace era alta por conta de sua ligação com Roger. Somente o governo mundial. Esse é o poder tão temido de Beckman. Analisar a situação de forma clara e rápida. Com esse poder, podemos analisar o que todos querem saber. Por que Kizaru hesitou no momento que Ben Beckman apontou a arma para ele? Kizaru enfrentou Marco, Barba Branca, derrotou Supernovas relativamente fácil. Inclusive, após Beckman descer para junto de sua tripulação, ele continuou atacando Luffy que estava sendo carregado para o navio de Lau. O único momento em que Kizaru vacilou foi ao estar na mira da arma de Ben Beckman. Kizaru pode se mover na velocidade da luz e com certeza essa sua hesitação nos deixou muitas dúvidas. O quão poderoso Ben Beckman era? Essas dúvidas duraram até certo ponto, até surgir esse cara, Katakuri. O sujeito com um haki de observação tão poderoso que pode ver alguns lances no futuro. Ben Beckman certamente é um mestre do haki. Seu haki de observação deve ser superior até mesmo que o do próprio Katakuri. Ele consegue ver lances no futuro. Com isso, ele poderia antecipar aonde Kizaru poderia se materializar após utilizar a sua fruta. Muito similar com como Rayleigh enfrentou Kizaru lá em Shaboud. Além disso, ele é provavelmente capaz de cobrir a sua arma com haki e a usá-la como uma arma de curto alcance. Nunca vimos Ben disparar um único tiro. Apenas usar a sua arma como um takapi. Se isso já faz dele um monstro em batalhas corpo a corpo e ser comparado até mesmo a Shanks, imaginem quando ele disparar enfim a sua arma. Com balas talvez envoltas em haki ou mesmo balas de Kairu Zeke. Para seus ataques de longo alcance não temos qualquer tipo de análise para ser feita. Mas se Kizaru hesitou, deve ser muito poderoso. Além disso, pensando que ele pode ser um inventor por conta de sua inteligência alta, ele pode ter injetado Kairu Zeke no corpo de sua arma da mesma forma que a arma de Smoker é feita. Tudo isso com sua capacidade de avaliar a situação e como ela vai decorrer o tornam um dos piratas mais temidos dos mares. Um homem comparado em nível de poder com Shanks ou Ruivo não deve ser subestimado. Quando ele aparece, você tem duas opções. Chamar um navio de guerra ou então... E essa história de Ben Beckman, que personagem legal né? Parece muito pouco do Beckman. Mesmo assim é um personagem tão querido, tão amado. As pessoas querem saber qual a história de fundo. Como ele se juntou a Shanks, como Shanks recrutou a sua tripulação. Tomara que seja contado pelo menos um pouco e alguns flashbacks. Quando Shanks enfim aparecer nos próximos arcos de One Piece. Infelizmente, como eu disse, são personagens magníficos que nunca terão sua história por completa contada. Oda disse que após o fim de One Piece, ele queria fazer uma continuação não Two Piece. Mas contando a história, por exemplo, de Dragon, de Garp, os heróis da marinha. Seria muito legal isso. E poderia lançar novos livros, assim como foi de Portigas, de Ace. Para complementar a história desses personagens coadjuvantes. Mas que tem um destaque até mesmo maior que o nosso personagem principal. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos para o canal porque é de vocês. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho